Eu sei que estás aqui, Senhor Podes perceber isso Podes ver que há em mim Um verdadeiro adorador A minha ofensa Ofereço a Ti, Deus meu A reconhecer que nada tem E o tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floreça Quero me alegar Mesmo que o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereço Permaneces a Ti Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim A minha oferta é eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que eu nada tenho E o tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floreça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim A vitória vem Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereço Eu sei que Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Meu Deus Fiel a mim Fiel a mim